Fala galera, Charles Tricia na área, trazendo aqui ó, a nova aquisição que a gente conseguiu aí, né, tão sonhada e top, né, dizem que tá top, né, a GoPro Hero 11, isso mesmo, vamos ver o que tem aqui nessa caixa, né, aí ela, olha, show demais, demais, vamos ver aqui as novas funções dela, né, câmera de 27 megapixels, grava em 5.3K a 60fps, olha, isso ganha mais top, hein, e a 4K em 120fps, nó, essa é top, e 2.7K a 240fps, aqui também tem, que ela é a prova d'água, né, até 10 metros, control de voz, praticamente desde a Hero 5, tem esse control de voz, que eu tenho a Hero 5, slow motion 8x, né, top demais, data overlays, eu não sei o que que significa isso, tem outras informações aqui, ó, outras informações, mas é show galera, tá aí, vamos abrir aqui, né, vamos abrir, vou abrir junto com vocês, hein, vamos ver como abre aqui, ó, não queria rasgar aqui não, mas vai ser rasgado, né, as informações aqui também, se é um nome de série, alguma coisa, sei lá, isso, vamos ver a bichinha, vamos ver o que que vem dentro da caixa, né, ó, 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 aí sim, hein, deixa essa caixa aqui do lado, ó, 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 ó Aguanta temperaturas aí inferiores, né? Um negócio de rosca, um engate rápido, um adesivo curvo, um cabo tipo C, né? Normal. E a case. Nada além disso. Que pobreza. Mas vamos ver aí, ó. Tá aqui, cabinho tipo C. USB e USB tipo C. Aqui, aquele pininho. Tá aqui. Um adesivo curvo. Deve ser pra capacete, alguma coisa assim. Adesivo curvo. E... Deixa eu ver o que mais tem aqui. Hum... A bateria, a bateria. Ó. Hum... Achei que a bateria nova era de outra cor. Azul, amarelo. Mine. Tá aí. Engate rápido. Engatezinho rápido. Próprio da GoPro. Pro... Do Pran. E a dita cuja. Aí a bichinha, ó. Aí sim, ó. Deixa aqui desse papelzinho. Vou tirar do papel. Tá aí a bichinha, ó. Tá aí a bichinha, ó. Agora vem com isso aqui. A chavinha com aquele outro papel, né? Sei lá. Vem um adesivo agora, ó galera. Tá vendo? É um adesivo mesmo. Tipo um adesivo. Então... Vamos abri-la. Vamos tirar. Ó. Ó. Ih. Isso aqui veio mais preso que tudo. Tá aí. Conseguimos tirar o adesivo ali. Vamos. Né. Primeiramente. Aqui ó. Agora essa que vem com isso aqui, ó. Já vem, eu acho, desde a nova 10. Pra vocês verem, já coloca direto. Aqui, né. Então vamos aí colocar a bateria. Deve abrir igual as outras, né. Eu acho que é. Ou acho que não é. Eu não sei. Só um pouco quebra. Ah, acho que levanta aqui, ó. É isso mesmo, galera. Levanta essa tampinha e puxa. Né. Vamos colocar a bateria. Ver se ela tem carga. Coloca assim. Aí, pra fechar. Mesmo processo. Isso. Vamos ver se tem. Se tem bateria. Ó. Já ligou a bichona. GoPro. GoPro. Ó. Aí, ó. Esse é só um box mesmo. Da camerazinha aí, ó. Diz que ela é super top. E a gente vai fazer vários vídeos aí com ela. Agora, né. Futuramente todos os vídeos aí vai ser com ela. Compramos também alguns equipamentos pra ela, né. Então, tá aí o box da câmera. Né. Se vocês quiserem reviews, só me falar aí que eu vou fazer. Isso aí. Se gostou, já deixa o seu like, galera. Fortalece muito. Com uma bichinha nova aí, ó. Agora é só sucesso. Isso aí. Deixa o seu like. Até uma próxima. Falou. E eu fui. Fui. E...